Mega Space! Não anda não, eu apoio, curto assistir, eu acho muito legal, mas não consigo andar não, é muito difícil, eu acho demais. Mas entendem alguma coisa, ficam torcendo, sabe? Ah não, essa curva ele consegue fazer, já dá pra ir sacando assim só de assistir? Com certeza. Eu não ando de skate não, mas eu tenho skate no sangue, né? Desde meu irmão, desde pequenininho, anda, sempre tive presente, eu entendo assim, não muito como eles, mas eu entendo um pouco. E de onde vocês são? Juiz de fora. Nossa, vieram de Juiz de fora pra dar aquela moral pros namorados e irmão aqui no Mega Grand Prix. Exatamente, com certeza. Que massa, bom, e bom que dá pra curtir também, né? O lugar é legal, dá pra, bom, pela essa posição, dá pra assistir o percurso inteiro, né? É, esse é o melhor lugar de ficar. Ali embaixo da tenda é bom que não bate sol, mas tem um poste na frente aqui pros VIPs. Muito massa, gostaram do lugar, tá aprovado? Super aprovado, muito bom. Oh, irmão, gente! Chega aí, irmão! Irmão, namorado... Amigo! É, que também atende por qual nome de skatista de downhill? Americano. Ah, muito massa. Tem escrito americano atrás do macacão? Mostra aí. E aí, americano, como é que você tá se saindo nesse Mega Grand Prix? Pô, acabei de ficar muito feliz que agora eu fiquei entre os cabeças-chave, que é entre os 16 primeiros que vai puxar a bateria amanhã. Aí, isso me coloca numa boa posição pra amanhã, pra eu ver se eu consigo passar mais bateria e se tentar chegar no final. É a sua primeira participação num campeonato mundial? Não, é segunda. Ano passado eu vim também e fiquei em 22ª e esse ano eu tô querendo melhorar. Legal! E como é ser skatista de downhill no Brasil? Tá rolando? Tá crescendo? Pô, tá sempre crescendo. Muita gente nova andando. A galera que andava há pouco tempo tá evoluindo muito rápido. É muito atleta, um dos lugares que tem mais, um dos países que tem mais atleta que competem no downhill. E é muito bom, é muito gratificante ver que você pode correr com muita gente diferente.